A nossa equipe de reportagem mais uma vez acionada para haver uma grande obra sendo feita nas estradas do município Só que não é feita pela gestão da prefeita Wanda Camilo, mas sim pelos produtores rurais Esse fundo aqui é esquecido, se não fosse os produtores aqui, os fazendeiros não estavam com os porcos na rosta Para o pessoal entender que não conhece aqui, essa região aqui é de grandes produtores e produtores de pequeno porte Então passa muita produção por essa estrada Aqui são centenas e centenas de toneladas de grãos de milho, soja, sorgo e leite também Tem duas empresas comprando leite nos assentamentos e usa essa estrada para escoar os produtos E se não fosse então o produtor arrumar isso aqui, a dificuldade seria muito maior Bem grande, bem grande E o serviço foi feito agora em período de seca, mas pensando quando começa a chover, aonde realmente danifica a estrada E devido ao grande tráfego de veículos pesados, aí a situação poderia complicar Por isso, foi feito aqui esse acesso de água para que a estrada fique preservada Mais de 2 ou 3 quilômetros que a água desce na estrada, já filmei isso aqui descendo quando chove Agora os últimos dois anos foi ruim de chuva, mas qualquer uns 30 milímetros isso desce água 2, 3 quilômetros E aí o companheiro veio, baulou esse trecho mais crítico e fez as caixas de contenção e as lombadas para que essa água desvia da estrada A prefeitura, na gestão da prefeita Wanda Camilo, quando que ela passou algum maquinário aqui? Eles passaram aí uns 6, 8 meses, mas patrolaram as estradas, mas não fizeram as saídas, não faz as lombadas, não faz as saídas de água Só passaram aquela patruladinha por cima, dando aquela tapeada na estrada Isso, passando um talco, só passaram o talco e pronto O produtor rural que fez esse serviço fez o trecho, o trecho mais crítico Mas a estrada liga até a gameleira, ou seja, precisa de uma atenção ainda maior Parece que isso não está acontecendo Bom, eu vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu não posso ir embora Se a gente pedir, dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho Com imagens de César Dias, reportagem do Elfac, para a Rede TV Planalto de Comunicação Com imagens de César Dias